Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo mais uma análise rápida, hoje é o Mortal Shell, já zerei o jogo e quero trazer informações bem rápidas aqui pra vocês, pra saber se o jogo é bom ou não. Ele é simples, é um Dark Souls, é um Souls-like, bem direto, bem objetivo, bem fácil e bem curto. Eu zerei com 5 horas, 5 horas, tá? Muito curto, muito curto, me surpreendeu nesse sentido. Eu estou aqui em Falgrin, que é como se fosse Firelink Shrine, tá? Daqui você tem 3 pontos, são 3 templos, cada templo tem um chefe, cada chefe vai ter uma glândula. Pegando essas 3 glândulas e trazendo nesse NPC que você vai ver aqui, você já está no último chefe. Simples assim. O jogo tem o esquema de carcaças ou shells. Cada carcaça vai ter uma árvore de skills. A primeira carcaça que você vai pegar é o Harrow's. Então, cada carcaça vai ter uma árvore de skills e particularidades. Então, o Harrow's, ele é o mais equilibrado. Durabilidade, vigor e determinação. Você tem aqui o Solomon, que esse você vai ter que achar no jogo. Ele tem um pouco mais de durabilidade e muita determinação. Você vai ter aqui o Eredrim, que ele tem muita durabilidade, muita vida. Pouco vigor e pouca determinação. E tem aqui a shell, minha shell preferida. Cosplay de Chosen Undead, né? Tiel. Que pra mim é a melhor de todas. É a carcaça mais roubada do jogo. Claro que não vai tornar o jogo muito easy, mas é muito boa essa carcaça, porque ela tem muito vigor, build de envenenamento. Por exemplo, aqui as habilidades. Cada carcaça vai ter uma árvore de skills como essa, bem simples. No meu caso aqui, eu já peguei todas as habilidades do Tiel, que é a minha carcaça favorita. Ela tem build de envenenamento, né? Ele se dá muito bem com áreas de envenenamento, porque ele recupera vida com isso. Tem outras carcaças boas também, mas por exemplo, a do Eredrim, eu sei que muita gente usa, mas eu não cheguei a usar, não gostei dela. Das habilidades dela. Então, tem aqui a árvore própria dela. O que que acontece? Temos também aqui uma mesa para que você possa evoluir as suas armas, e são quatro armas no total. Tem essa daqui, ó, que eu estou usando, que é uma daga de envenenamento com martelo. Muito boa, tá? Muito boa mesmo. Só que aí, você tem também, mais pra frente no jogo, você pede esses itens aqui, ó, no canto inferior direito ali, ó, você pode usar e trocar de arma a qualquer momento. Essa é a primeira arma que você vai pegar no jogo, que é a espada, né? Muito simples. Tem essa daqui também, ó, que é a espada de duas mãos, eu recomendo que você evolua muito ela se você estiver jogando, tá? Tem esse daqui também que eu gostei bastante, que é o bastão aqui, ó, de fogo. E tem essa arma aqui. Então, são quatro armas, quatro shells, simples assim. Direto, objetivo, prático e rápido. Nem um minuto de enrolação, certo? O que que acontece? Aqui em Fulgrim, que é como se fosse Firelink Shrine, você tem nesse ponto, depois que você pega as shells, tá? Porque não vai vir tudo de pronto pra você, você vai ter que achar. Exceto a Harus aqui, que é a primeira shell que você vai pegar no jogo, não tem como perder. Mas as outras três você vai ter que achar elas. Então, quando você pega uma outra shell, o que que acontece? Você pode evoluir essa shell com a árvore de skills. Aqui na Guinnessa. Cada skill, ela vai custar Tar, que é como se fosse a Souls, e vislumbres, tá? Então, se você não tiver, você tem lá, por exemplo, eu tenho aqui 500 de Tar. Eu tenho 1164, mas eu não tenho vislumbre. Vislumbre é necessário pra evoluir as suas habilidades. Esses vislumbres, você consegue ir derrotando inimigos, chefes, ó. É como se fosse aquelas almas do Dark Souls pra você estourar e ganhar souls. Só que aqui você vai estourar e ganhar vislumbres. Tá certo? E aí, tendo esses vislumbres, você consegue evoluir. Uma coisa interessante do jogo é que os itens, conforme você pega eles, de primeiro você não sabe o que eles fazem. A descrição não fica ali do jeito que tá agora. Então, você tem que usar o item pra saber o que ele vai fazer. Aí sim, a descrição habilita. Tem um nível de familiaridade em cada item. Porém, eu vou ser sincero. Eu não vi diferença. Tipo, um item ter... O mesmo item ter familiaridade 1 e 10, pra mim, deu no mesmo. Eu não sei se há um aumento de potência do item. Se for, é coisa muito leve. Porque eu não notei diferença mesmo, tá? Eu não sei se é algo apenas. Porque tem troféu que você tem que ter familiaridade com todos os itens. Talvez isso seja mais pra troféu. Mas eu posso estar enganado. Me corrija aí. Tá beleza? O que que acontece também? Como eu disse, ele é simples, ele é rápido e objetivo, Mas não vai pensar que... Então, você vai zerar em 30 minutos. Apesar que tem speedrun que zeraram em 28 minutos E deixou os desenvolvedores de boca aberta. Mas não é assim, cara. E eu, se eu for jogar aqui agora pela segunda vez e zerar, Eu tô no New Game Mais agora, tá? Já tô no New Game Mais aqui. Então, se eu for zerar agora, eu tenho certeza que eu vou zerar em menos de uma hora. Isso é fato. Porque eu já sei onde ir, o que fazer, A fraqueza de cada chefe. Então, vai ser moleza, tá? Tem um NPC apenas aqui, Que ele permite você comprar itens. Tanto que tem os itenzinhos aqui, tudo de novo, Pra pegar, Porque eu tô no New Game Mais. Então, aqui no... Nas costas dessa torre, você vai ter esse NPC aqui, ó. E ele permite que você possa comprar itens usando TAR. Esse gordão aqui, ó. Aí você vai ter aqui, ó. Todos os tipos de itens pra você comprar, Só que alguns são limitados. Ele não vende ilimitadamente, tá? Então, tem esse NPC também. Mas a Genessa, depois que você... Conclui todas as habilidades da árvore de skill da sua Shell, Ela passa a vender itens pra você ao custo de vislumbre. Que é o que vai acontecer com o meu Tiel aqui, Que ele tá no máximo, ó. Então, ela passa a vender alguns itenzinhos aqui, Mas só depois que você completar totalmente A árvore de skills daquela Shell que você quer. Certo? A característica mais básica que o jogo tem em relação aos outros Souls-like, Em termos de mecânica, É isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem quatro armas, Mais pra frente você pode... Aqueles itens que eu tô usando ali no canto inferior direito, ó. Você pega após matar cada chefe. Então, a primeira arma você vai pegar essa daqui, Que é a espada básica de duas mãos. Tá? Cada arma tem uma habilidade especial, Que você usa determinação, tá? Certo? É bem interessante, só que custa determinação. Tem essa arma aqui também que é muito boa, né? Que é a espada de duas mãos. Eu recomendo muito que você evolua essa arma aqui. Tem essa daqui também que é bem interessante, Que é um bastão de fogo. E tem essa daqui que eu tô usando, Que pra mim é a mais roubada de todas. Tá? Na minha opinião. Qual que é a mecânica mais básica, Mais característica, né? Peculiar desse jogo? É usar as shells, ó. Você se transforma em pedra. Então, por exemplo, ó. Olha lá, tô em pedra. Bateu. Bateu. Aí, então, eles não conseguem, né? O shell, ele envenena, né? Depois que você usa as skills, ele envenena os bichos. Essas armadilhas também são bem chatinhas, tá? Então, basicamente, é isso. É um Souls-like, normal. Só que ao invés de você ter um escudo, Você tem essa shell que se endurece aqui, ó. De forma de pedra. Só que você tem um cooldown. Você não vai usar isso aqui a todo momento. Lógico que tem maneiras de você agilizar esse cooldown. Eu tô usando o controle do PlayStation 4. Então, apertando o triângulo aqui, Você muda também a forma de repost, tá? Tem uns reposts aqui que você pode usar também. Quer ver? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Vem cá, ó. Cidadão. Guarda. Opa, não deu certo. Vamos lá. De novo. De novo. Não deu certo de novo. Tem que ser um timing perfeito. Aí. Essa é uma das habilidades do repost. Aí, se apertando o triângulo, Você vai mudando de habilidade. Mas é lógico que essas habilidades Você vai pegando ao longo do jogo. Não vem tudo de pronto pra você. Tá? Então, é um jogo simples. Extremamente simples. Direto objetivo, prático e rápido. Rápido até demais, na minha opinião. Mas é que claramente Deu pra perceber que o estúdio Não tinha muito dinheiro pra fazer algo maior. Mas, mostrou que com pouco, dá pra se fazer muito. É bem competente. Muito mais competente do que muitos Souls-like parrudo por aí. Tá? Então, na minha opinião, eu achei o jogo bem interessante, bem bonito. Tem vários tipos de mapas, né? Muito extensos. É curtinho, mas vale a pena. Agora, vale a pena se você achar ele numa promoção, tá? Não paga mais de 100 reais isso aqui, não. Que é muito pouco, cara. Você vai ter muito pouco jogo. Tá bom? Basicamente é isso. É mais um Souls-like pra conta. Se você tá com sede de Souls-like diferente, vai matar tua fome. Mas espera uma promoção. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, avalie o vídeo aí. Dá um like. Se inscreve no canal. Me segue na Alvanista, que o link tá na descrição. Vou ficando por aqui. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos tocar. Vamos tocar aqui o nosso metaleiro. E até o próximo vídeo.